Música Uma doença que incomoda os olhos Música Essa vaca, ela estava com bastante papiloma aqui na barbela E essas marcas, tá vendo? Eram papilomas bem grandes Que afeta o bolso O maior transtorno, ele é financeiro, né? Porque se você for comercializar um animal desse com papilomatose Ele vai perder o valor comercial E abre as portas para problemas mais graves Teve um animal desse que tinha sido até sacrificado, né? Antes de usar esse produto A solução pode ser muito mais prática e barata do que se imagina Olá, seja bem-vindo a mais um Pecuária Forte O programa da Real H Nutrição e Saúde Animal Pecuária Forte é Real H Seguimos a segunda parte da nossa reportagem Sobre a papilomatose bovina Que pode ser muito facilmente controlada Com o papilomazim da Real H É o Pecuária Forte que está só começando Pecuária é essa grandeza Fartura na mesa não pode faltar Solução pro leite corte Pecuária Forte é Real H Na fazenda Dois Irmãos, Edmar acompanha de perto os resultados Após a utilização do papilomazim Esse animal aqui, o 132 Ele estava em condições muito carregadas de verrugas Justamente como esse animal que a gente mostrou há pouco aqui pra você E o que aconteceu? Apenas a dose preventiva do papilomazim Foi capaz de deixar esse animal como ele está hoje Livre de verrugas Completamente limpo Quanto tempo faz que começou o papilomazim? O papilomazim tem 5 anos que eu uso aqui na fazenda Nós utilizamos hoje, desde o nascimento até os 13 meses de idade A gente usa o papilomazim como preventivo Mas um ou outro animal, ele desenvolve a papilomatose Então, de um lote que a gente tratou desde o nascimento, umas 60 Hoje nós estamos fazendo curativo em 4 animais Ela vai perdendo o brilho, vai perdendo o vigor Ela vai morrendo e com o tempo ela vai saindo do pelo do animal Ela morre mesmo Na granja Água Branca, após várias tentativas de tratamento Carlos já cogitava descartar a novilha Até conhecer o medicamento Real H Deu um resultado assim, muito bom Onde vocês podem ver aí Que realmente funcionou E foi inacreditável o resultado Era um tratamento à base de injeção, né? Agora não me lembro o nome dos medicamentos Mas foi feito assim há 6 meses, 5 meses, assim Várias injeções com tratamento de 20, 15 dias Cada intervalo de injeção E aonde não funcionou, né? E com o produto da Real H funcionou Na Universidade do Rio de Janeiro O papilomazim foi colocado à prova em um estudo científico O objetivo foi relatar a evolução do quadro De quatro bezerras com lesões espalhadas pelo corpo E que passaram a consumir diariamente 4 gramas, cada uma Do medicamento misturado ao sal mineral Conforme é possível verificar nas fotos anexas ao trabalho Durante os cerca de 90 dias de consumo da homeopatia É nítida a evolução clínica dos animais Fazendo desaparecer os papilomas Então lá nosso primeiro passo Foi em cima do tratamento clínico de animais com papiloma Não foi feito o lote de controle O que nós tínhamos era o seguinte Tinha X indivíduos com papiloma E esses animais precisavam ser curados e tratados Certo? Então a gente separou esses animais Foi feito o trabalho Foi feito o tratamento deles E obtivemos cura Interrompemos a nossa programação para uma promoção imperdível Olha o cavalo passando aí Mais por animal ao mês Mais valor do frente Vale muito a pena Vai ligando Vai aproveitando O telefone está na tela E o cavalo vai passando Arreado É por tempo limitado Vai perder essa Ana Vitória participou do trabalho E viu de perto a evolução Ao longo do experimento A gente foi vendo a diferença Tanto dos remédios alopáticos E com os da homeopatia da Real H E a gente conseguiu ver que A homeopatia da Real H Tão eficaz e até melhor Tanto para o ambiente quanto para o animal Do que os convencionais O uso do papilomazim é simplificado E não atrapalha ou acrescenta mais manejo Na rotina das propriedades É muito prático Nós achamos muito prático Até para os funcionários Também por não ser uma quantidade grande A gente deixava no potinho Com uma canequinha Eu marquei na canequinha a quantidade Que aí eu também facilitava para eles Falei ó Uma canequinha dessa Para cada vaca A outra coisa é que não é invasivo Sim É o que a gente fala assim É tratar da forma mais tranquila O animal que é via direto A gente coloca a dosagem A dosagem certa Orientada diretamente No concentrado que é fornecido Para os animais Não precisa mudar nada Não, não muda nada da rotina E é um produto também Foi aceito por elas Palatável Não teve nenhuma rejeição Quanto ao produto Ser misturado na ração No concentrado delas Bem-vindos a mais um Parceria Real H Nossa equipe desembarca em Itapiranga, Santa Catarina Para mostrar a parceria de sucesso Com a Cooperativa da Agricultura Familiar De Itapiranga Claro que tem sucesso Claro que tem revenda da tecnologia Real H Claro que tem cliente satisfeito Com a nossa tecnologia Acompanhe A cooperativa surgiu com o intuito de participar mais próximo dos produtos Produtores rurais Produtores rurais de pequeno porte Para juntar forças Para conseguir comercializar a sua produção leiteira Então a gente começou um trabalho Há mais de 10 anos atrás Trabalhando com aproximadamente 110, 120 produtores de leite O meu trabalho sempre foi voltado para a qualidade do leite Procurando melhorar a CCS Contagem bacteriana E a parte nutricional do rebanho dos produtores Hoje a cooperativa conta com profissionais Engenheiros agrônomos A gente faz toda a parte da contabilidade Também fornecendo a nota fiscal para os produtores Da comercialização do leite Assistência técnica à lavoura Assistência técnica na produção de leite Na nutrição Trabalho com rações E também conto com a linha do supermercado Para estar atendendo melhor os nossos associados A Real H tem uma parceria de longa data já com a COAF E isso é um grande benefício Para a cooperativa que revende os produtos E também é um grande benefício Para os clientes que utilizam a tecnologia Real H Para ajudar a resolver vários problemas Dentro dos seus criatórios A Real H está presente na cooperativa desde o início Eu trabalho na cooperativa há aproximadamente nove anos E eu lembro que quando eu ingressei na cooperativa Já vi os produtos da Real H A gente vem trabalhando desde aquela época Com assistência aos produtores Com os profissionais da Real H E prestando essa assistência Principalmente voltada para a qualidade do leite A gente trabalha principalmente com o Mast-100 E o Parasite O Mast-100 a gente utiliza ele principalmente para casos de mastite Tanto na forma preventiva quanto na forma curativa Ele é muito utilizado por não dar carência no leite E também como preventivo dos animais Podendo reduzir a CCS do rebanho Que hoje muitas empresas pagam pelo incentivo pela qualidade Então o produtor já enxerga de uma forma diferente Os principais parasitas aqui da região são o carrapato e a mosca E também o verme Mas a gente acaba não enxergando ele Mas também é um desafio O Parasite a gente utiliza ele diretamente sobre o coxo E pode ser fornecido também misturado com o mineral para esses animais Tem tido um bom resultado e quando tratado diariamente E é visual o resultado positivo do produto Com certeza vale a pena É uma empresa séria Como eu comentei anteriormente já são nove anos de parceria Então isso já é um resultado interessante Se uma empresa é de confiança ela permanece no mercado E a gente sempre conta com a assistência dos profissionais da empresa Quando precisa É uma empresa que está próxima da cooperativa Então qualquer dúvida, qualquer momento que a gente precisa da empresa Ela está do nosso lado Muito bem, agora um convite especial para você que é empresário Ou faz parte de um grupo, de uma cooperativa E deseja revender as tecnologias Real H Aí no seu comércio, na sua loja Entre em contato conosco pelo WhatsApp Que está aparecendo aí no seu vídeo 67-99906-8839 Fale com a nossa equipe Tire as suas dúvidas Consulte a nossa equipe Talvez aí na sua região ainda não tem Alguém que atue com a tecnologia Real H Você passa a ser um comerciante dessa tecnologia Vai trazer benefício, lucratividade para o seu bolso E também ajudar muitos pecuaristas a resolver diversos problemas Como aconteceu na cooperativa na COAF A pecuária do futuro é pesquisada e produzida há mais de 35 anos Nutrição e saúde que atendem todos os padrões de qualidade Melhoram o acabamento e o ganho de peso Sem descarte e sem risco de intoxicação Tecnologia que controla parasitas e mastite Aumenta a produtividade e a lucratividade Mais saúde e qualidade na mesa do consumidor Chegue bem ao futuro com a Real H Tá aí, esse foi o nosso Pecuária Forte de hoje Uma reportagem especial em duas partes Falando sobre a papilomatose Se você quer rever, vai lá no nosso canal no Youtube Para você se inscrever, ficar por dentro de todas as informações E as tecnologias Real H Para ajudar você com os diversos problemas da pecuária Por hoje é só, até o próximo Pecuária Forte Deus abençoe a sua pecuária Tchau, tchau! E quando amanhece a gente faz a prece Vai logo pro campo pra algado tocar A boiada é grande, a lida é pesada Mas a gente conta com a Real H Eu conto com a tradição Pra animais de lida e de estimação Mais resultado todo dia É mais parceria, é mais parceria É mais dedicação Pecuária é essa grandeza Fartura na mesa, não pode faltar Solução pro leite, corte Pecuária Forte é Real H E quando amanhece a gente faz a preceária 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 E quando amanhece a gente faz a preceária